Três vocalizes que vão te ajudar de vez a conectar os seus registros e evitar aquelas quebras vocais além de definirem e melhorar os seus agudos. Quer descobrir? Quer aprender? Então vem comigo depois da vinheta que eu te explico tudo. Vem! Graças e paz amados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz e vocês são todos muito bem-vindos ao Cantando do Zero. Hoje um vídeo muito bacana sobre três vocalizes que vão te ajudar de vez a conectar, ligar os seus registros, evitando aquelas quebras que ninguém quer e também definindo os seus agudos. Mas antes de começar eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Mateus 6, no verso 19 Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará o coração. Palavra maravilhosa, eu quero deixar essa palavra aqui para vocês, para que realmente você possa ajuntar o seu tesouro no céu. Cuide do reino de Deus, cuide das coisas do alto, das coisas do Senhor. Eu tenho uma frase comigo que é assim, se você se importa com as coisas de Deus, ele se importa com as suas coisas. Então, viva realmente o seu chamado, respeite seus pastores, respeite sua liderança, respeite seus pais, esteja em comunhão com a sua igreja, participe dos cultos e faça o seu trabalho de uma forma excelente. Tudo que tiver a mão para fazer, faça com excelência, porque esse é o nosso prazer, esse é o nosso galardão, realmente sermos amigos de Deus e não apenas servos. Então, cuide das coisas do Senhor e não se preocupe somente com as coisas terrenas, carro novo, apartamento, dinheiro, melhores salários, enfim, faculdade. Isso é muito bom, mas isso não pode vir em primeiro lugar. Nós devemos realmente colocar o nosso coração em Deus. Ele sempre estará em primeiro lugar. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estou muito feliz, porque eu acabei de chegar na França de um Masterclass com a Sherry Porter. Para mim, como já falei, uma das melhores vocal coaches do planeta. Foram três dias de Masterclass lá em Paris. Muito aprendizado. Ela é muito querida, ela é muito simpática, conhece muito, canta demais. E eu, como não sou bobo nem nada, aprendi, suguei muito. E estou aqui trazendo novidades para vocês e também nos meus próximos cursos online, que eu vou começar a gravar. Tem muita coisa boa vindo por aí. E tudo isso aqui é para você. E se porventura você me vê agora e não é ainda inscrito, parte da família da Evox Company, tem um botãozinho vermelhinho aqui chamado se inscreva. Aperta aí, se inscreva, ativa o sininho, porque toda semana vai ter vídeo novo para abençoar a sua vida. Então, dá aquele likezinho, porque é engajamento, ajuda o canal a crescer. E comenta muito, muito, muito aqui embaixo o que você achou desse vídeo aqui e se você gostou dos vocalizes, ok? E também sugestões para os próximos vídeos. Esse trabalho aqui é feito com muito amor para você, não é para mim. Esse trabalho aqui, Deus pediu para que eu fizesse isso, compartilhasse o que Ele deu para mim com você. Então, compartilha esse canal para que mais pessoas sejam alcançadas pela excelência vocal. Estou muito feliz, Deus é maravilhoso. Bora lá. Bom, aqui eu tenho três exercícios que vão, de fato, ajudar você a resolver os seus problemas com as quebras vocais. Muita gente me fala, Fábio, como que eu resolvo a quebra vocal? Quebra vocal, você precisa desenvolver vocalizes específicos de conexão, conectando, então, subregistro denso, ok? Com o médio e com o tênue. Como eu sempre falo, eu trabalho com a nomenclatura da doutora Silvia Pinho, que é uma fonoaudióloga do Brasil, respeitadíssima, a mulher é fera, pensa numa mulher que sabe, entendeu? Então, ela é mestre em ciências da voz, então, eu fiz dois cursos com ela e ela é maravilhosa e eu uso, então, a nomenclatura que ela aborda. Então, quando eu falo subregistro denso, eu estou dizendo voz de peito. Quando eu falo subregistro médio, eu estou dizendo voz mista. Quando eu falo subregistro tênue, estou me referindo à voz de cabeça. Então, aqui nesse vídeo eu vou usar a nomenclatura que eu sempre uso, mas eu sempre vou associar com a nomenclatura do Belcanto, tá? Então, voz de peito, voz mista e voz de cabeça, ok? Então, o primeiro exercício é muito bacana porque ele vai ligar, primeiramente, voz de peito à voz de cabeça e depois voz de cabeça com voz de peito. Você vai reparar que na voz de cabeça, para descendo para a voz de peito, não tem uma conexão. Então, é muito fácil de deslizar e desafinar e quebrar, tá? No peito, para a cabeça, é mais fácil conectar. Agora, da cabeça para o peito, fica ali um clequezinho ali. Então, se atente a isso e é isso que o exercício vai propor. Evitar esse clequezinho, esse deslize e, consequentemente, essa desafinação. Bora lá? Eu amo cantar, adorar ao Senhor. Eu amo cantar, adorar ao Senhor. Eu amo cantar, adorar ao Senhor. A última. Eu amo cantar, adorar ao Senhor. Eu amo cantar, adorar ao Senhor. Vocês. Afinação, hein? Afinação, ó. Vem. Agora, desça o cabeça, ó. Vem. Isso. Afinação. Lá em cima. Eu amo cantar, adorar ao Senhor. Eu amo cantar. Aqui. Adorar ao Senhor. Vem. Swing, 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 ó. Vem. Vibrato. Adorar ao Senhor. Isso. Articula, articula. A projeção, o som, ó. Isso. Ligando, ligando, ó. Eu amo cantar, adorar ao Senhor. Eu amo cantar, adorar ao Senhor. Show de bola, hein? Muito legal. Difícil, mas não é impossível. Se você ainda não conhece quais são os registros vocais, vou deixar aqui em cima o vídeo sobre os registros. Os cinco registros vocais reconhecidos pela fonoaudiologia em voz cantada. Então, aqui eu estou trabalhando com o registro modal, que vai se dividir em subregistro denso, voz de peito, médio, voz mista e cabeça, que é o subregistro tênue. Ok? Então, se você ainda não conhece esses termos, vê aqui o vídeo, para depois, então, ficar ligadinho aqui no que eu estou querendo dizer. Então, a proposta aqui desse vocalize é de conexão. Evitar as quebras. Pratique muito. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, o próximo vocalize, então, vai conectar aí o subregistro denso, a voz de peito, ao subregistro médio, a voz mista. Então, sempre com aquela meia coberturazinha. Má, 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 má. Má, 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 má. Má, 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 má. Ok? Bora lá? Má, 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 má. Má, 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 má. Má, 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 má. Má, 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 má. Má, 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 má. Má, 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 má. Má, 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 má. Meia cobertura. Vem! Bora lá! Vem! Vai pra cima. Volta a voz. Feel the music, feel, feel. Show. Vem! Vem! Projeta a voz, ó. Lá na frente, ó. Imagina um ponto e projeta a voz, ó. Vai pra cima. Vai! Muito bem. Então aqui a proposta desse exercício é de trabalhar a tua musculatura. É de trabalhar ali os tensores. Então, ma, 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 ma. Já perceba aqui a troca, ó. De subregistro, ó. Peito, 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 médio, médio, médio. Peito, 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 médio, médio, médio. Peito, 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 médio, 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 médio. Ok? Peito, 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 misto, misto, misto Peito, 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 misto, misto, misto Peito, 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 misto, 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 misto Consegue sentir isso? Consegue perceber? É isso, conexão de subregistros Bora lá pro próximo então? Muito bem, muito bem, muito bem Então o próximo vocalize também é muito bacana Porque ele vai auxiliar nessa conexão agora De cabeça pra médio e chegando em denso Em voz de peito E também tem ali um estacato entre duas notinhas Então cuidado com isso pra não deslizar e não quebrar ali do agudo pro grave Ok? Bora lá? Afinação Isso Estacato Articula Sinta a posição das vogais Tá bom Assim? Na minha cara? Fazer mais curto então Estacato no e-e Estacato Articula Isso Vamos pra cima Show de bola Soco na cara do cão Show Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Estão de parabéns Pratiquem bastante esses vocalizes Porque são três vocalizes que vão corrigir as suas quebras Corrigir as suas falhas vocais O que eu mais leio de alunos Professor, me ajuda a corrigir as minhas quebras A primeira coisa que eu quero te falar é que eu tenho muita quebra vocal Eu não consigo conectar registros Eu não consigo sair de um grave e ir pro agudo ou vice-versa Sem ter ali um deslize Então isso é musculatura que não tem preparo Então aqui eu estou te dando um norte, uma luz Pra que você realmente domine isso E se você gostou e quer saber mais Quer se tornar meu aluno, minha aluna Eu quero te dar agora uma grande oportunidade Clicando agora neste WhatsApp aqui E falando com a Cássia Você vai estar adquirindo o meu curso de técnica vocal Canto consciente módulo 1, ok? Então eu quero que você fale com a Cássia E ela prontamente vai te explicar todos os detalhes Em como é que você faz pra se tornar meu aluno Então clica aqui agora Porque eu quero te dar essa grande oportunidade De você realmente dar um salto vocal E não mais deixar a sua voz falhando e quebrando Na troca de registros, ok? Então clica aqui Fala com a Cássia Eu quero ser o seu vocal coach De fato, já sou o seu vocal coach na internet Mas eu quero mais Quero que você caminhe junto comigo E que eu possa realmente acompanhar você E te dar suporte Fazendo você alcançar o nível de excelência vocal que você quer No mais, que Deus te abençoe poderosamente E excelência sempre Tchau, tchau 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 Tchau